Milhares de venezuelanos foram às ruas na noite desta segunda-feira para protestar contra a proclamação de Nicolás Maduro como ganhador das eleições presidenciais. As manifestações foram incitadas pelo candidato opositor Henrique Capriles, que pediu protestos pacíficos em sua conta no Twitter. No entanto, o governo venezuelano informou que uma pessoa morreu em um atentado contra um grupo chavista que comemorava a vitória de Maduro. Além disso, duas sedes do Partido Socialista Unido da Venezuela foram incendiadas. A principal reivindicação dos manifestantes é de que todos os votos sejam recontados. Maduro venceu a eleição do último domingo com 50,75% dos votos, enquanto Capriles ficou com 48,98%, uma diferença de aproximadamente 260 mil votos.